Você tava na transmissão do 7 a 1? Olha só, eu tava apresentando o programa de noite e aquele jogo o Marcel se sentiu mal e foi pro hospital e tava só o Vanderlei lá o Lucha aí o Zebini perguntou dá um amor pra comentar junto, claro e eu me lembro, é que no dia anterior eu já tinha dito algumas coisas no programa, quando eu encerrei o programa mas quando ele me chamou nos 3 a 0, o narrador me chamou Falcão, faz o que? eu digo, para o jogo não pode ter mais jogo porque se termina 3 a 0 e vai pro intervalo ia ser firme nem tanto, né? não, tu pode, o Filipe, um lá com o Parreio podia mexer, dar uma ajeitada quanto vai pro intervalo? 5 e veja bem, o Brasil tomou 3 gols, aos 22, aos 24 aos 26 o treinador vai fazer o que? e Brasil, não dá pra imaginar o Brasil porque você vê time que toma um pau 4 a 0 e fala, cara, vamos segurar pra não tomar mais mas isso não existe pro Brasil mas ali, ali ali faltou alguém no campo que não era, o Filipe, não podia fazer isso tava lá no banco, né? com todo mundo alguém no banco a gente pisa em cima da bola tá 13, calma nosso time tá mal vamos segurar não, vamos tomar mais aí no intervalo a gente resolve e acerta mas a gente tomou 5 se não me engano mas eu acho dá uma olhada por favor foi quanto na virada? 4 ou 5? acho que foi 5 foi 22 24 e 26 nós tomamos e eu perguntei pro Simo que tava na transmissão quanto tempo demora pra entre um gol e sair a bola de novo? em torno de 30 segundos então tu imagina é tomou um gol aos dois aí voltou a jogar aos dois e meio tomou aos quatro voltou a jogar aos quatro e meio tomou aos seis três gols em dois em quatro minutos? 5 minutos quer dizer com intervalo parando o jogo e tal não sei o que né tomou uma coisa insana mas eles atrafelaram tinha um timaço também timaço é a gente vai ter que amargar isso aí né em casa né e a gente devolve não era eu acho que não era pra tanto a diferença tá mais é não acertou tudo o time da Alemanha acertou tudo 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 o Schoenstein jogando uma bola absurda o Miller o Cross tudo dando certo tudo deu certo o Close lá fez o gol também ai cara que e assim o triste disso tudo né que a Alemanha não dá óbvio que a gente fica revoltado com a Alemanha mas os alemães pô eles ficaram foram na Bahia não foi que ficou? a Alemanha construíram pô tá mó legal os caras mó respeito não sei o que e caramba eles deram um show nisso né os caras não jogam a camisa preta e vermelha jogam a camisa do Mengão ainda pra né pra atravessar o Brasil mesmo não tem jeito tem que ser mais fácil com o Juízo e ela cara que teve todos os campos de Campeonato Brasileiro marcado todos qual é o time dele? Atlético Mineiro pô tô há 50 anos sobre o Juízo com o Juízo você vai me soltar você nem tem 50 anos foi o primeiro título nacional né é teve umzinho né teve umzinho 71 com o Telê né olha lá acho que era Vaguinho Laci Darío e Romeu dá mole pro Mengão pra tu não ver se perde isso aí também né dá mole aí perde um atrás do outro pra tu não ver